Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola. Passando por um momento muito ruim no campeonato inglês, o Aston Villa tratou de demitir Jim Smith, do cargo de treinador. Smith estava no clube desde 2018, e foi o responsável de pôr o clube novamente na Premier League, mas não resistiu na sequência de derrotas e foi demitido. Ainda na Inglaterra, Daniel Farke foi demitido do Norwich, após quatro anos e meio no comando do clube. O técnico foi duas vezes campeão da segunda divisão inglesa, mas agora deixa novamente o clube brigando na zona de rebaixamento, sendo atualmente o lanterna da competição. E temos um clube de técnico novo, é o Gênoa da Itália, que anunciou Andri Tchavichenko de 45 anos. O ex-atacante, ídolo do Milan, foi anunciado neste domingo como novo treinador do Gênoa. Tchavichenko está sem clube desde agosto, quando deixou a seleção da Ucrânia, chegando com a missão de tirar o Gênoa da zona de rebaixamento, e assina com o clube então até 2024. Segundo publicação do jornal italiano Corriere, Dello Sport, José Mourinho indicou a contratação de Lucas Vazquez para a direção da Roma, com o intuito de contratá-lo na janela de inverno, para ter um plantel mais forte e competitivo. Roma e Real Madrid têm uma ótima relação no mercado, e devem fazer contatos em breve. Fato é que o time de José Mourinho devem fazer alguns movimentos importantes na janela de inverno, visto que ainda não chegou até onde era esperado na temporada, estando em sexto no campeonato italiano, e com o foco claro de terminar no topo da tabela. Lucas Vazquez tem 30 anos, e o seu contrato em Madrid vai até 2024, e atualmente está avaliado em 15 milhões de euros. A Inter de Milão segue trabalhando em reforços, e a bola da vez é Dani Sebadios. A Inter não vive um bom momento financeiro, e por isso não pretende fazer grandes investimentos, mas busca nomes acessíveis no mercado, como o de Sebadios, que não vem tendo muito espaço no Real Madrid, e já busca uma saída para a janela de janeiro. O Meia, de 25 anos, tem vínculo com os espanhóis, só aumenta até 2023, e por isso um negócio em definitivo já é buscado por lá. Seu valor de mercado é de 20 milhões de euros, e não deve custar mais do que isso. Além da Internazionale, Roma, Arsenal e Real Betis também estão interessados no jogador. O Chelsea não esqueceu de Uli Skoude, e pretende uma nova investida no jogador, com o intuito de reforçar a zaga para 2022. Thomas Tuchel entende que a zaga ainda é um setor com problemas, principalmente para a rotação de elenco. No próximo ano, inclusive, devem perder Antonio Rudiger e Christensen. Ambos estão em fim de contrato, e ainda não renovaram. Desse modo, devem deixar o clube de graça. Com a necessidade de reforçar a zaga, o nome do francês voltou a entrar em pauta, e pode rolar então uma investida já na janela de janeiro. Vale lembrar, que na última janela o time inglês ficou muito perto de fechar a contratação, mas os valores oferecidos não agradaram a Sevilha, que bloqueou então a saída do jogador, e deixou claro que o zagueiro só saía mediante o pagamento da multa rescisória, estipulado em 80 milhões de euros. Com o D tem apenas 22 anos, e é sem sombra de dúvidas, uma das maiores promessas do futebol nessa posição, sendo um grande zagueiro, e que poderia chegar pela titularidade tranquilamente lá na Inglaterra. E por isso o Chelsea vem cogitando novamente uma investida para a próxima janela de inverno, apresentando novos valores, e que possam então agradar ao clube espanhol. De acordo com a publicação do jornal El Nacional, Pepe Guardiola pediu ao Barcelona Frank de Jong em troca de Ryan Sterling na próxima janela de inverno, onde o clube catalão tem interesse no atacante, e visa reforçar a sua equipe para recuperar o prestígio, e sair desses resultados ruins apresentados até aqui na temporada. A ideia da diretoria seria contratar o inglês já em janeiro, já que Agüero, Fati, Dembélé e companhia sofrem com lesões, e não conseguem estar à disposição do time, desfalcando o elenco com frequência. O Manchester City tem interesse em vender Sterling, visto que perdeu sua importância no elenco, e por isso uma troca passou a virar uma possibilidade por lá, já que de Jong agrada o time inglês, e já sinalizou interesse na contratação há alguns dias. Nesse caso, o City ainda estaria disposto a pagar uma compensação financeira, equilibrando os valores da troca, algo que pode ser visto com bons olhos pelo Barça, já que pode reforçar o ataque, e ainda teria uma boa grana em mãos, já que enfrenta uma grave crise financeira. O meio holandês de 24 anos chegou do Ajax em 2019, custando 86 milhões de euros, porém nunca se firmou como era o esperado, mas ainda é tido como promissor, e por isso agrada o time inglês. Já o atacante de 26 anos sempre foi uma peça importante na equipe de Guardiola, nesse ano que acabou tendo menos espaço e tempo de jogo. Por isso o negócio começou a ser cogitado. Resumindo então, o City pretendeu oferecer Sterling e mais uma quantia ao Barça, que teria então que liberar o Frank de Jong. Será que seria uma boa essa troca de jogadores? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. O vídeo de hoje então vai ficar por aqui. Um forte abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!